Agora a gente fala sobre a onda de calor que deve atingir cinco estados nos próximos dias. Alerta de ventania e temperaturas acima dos 40 graus. Aqui em São Paulo, tendas foram instaladas para proteger pessoas em situação de rua, idosos e crianças. O repórter Renan Fiusa traz os detalhes para a gente ao vivo daqui de São Paulo. Muito boa noite, Renan. Por onde você está aqui? Tudo bem, Leandro? Ótima noite para você. Boa noite para todo mundo que está com a gente na CNN. Falamos ao vivo do centro de São Paulo, um dos cartões postais aqui da capital paulista. E eu, de terno, fingindo costume para falar, olha, está de boa, está tranquilo, mentira, passei um baita calor, viu? Hoje eu e o Ricardo Unger, a gente rodando aqui pela capital paulista nesse calorão, termômetros marcando em algumas cidades. Não só aqui na capital paulista, mas principalmente no oeste de São Paulo. 39, 40 graus. E essa é, de fato, a previsão que tenhamos dias muito quentes, acima de tudo, neste final de semana. E aí a gente tem esse alerta do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Vou trazer para vocês quais são os estados. Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais e também São Paulo. Acima de tudo, a capital paulista está usando alguns artifícios para fazer com que a população, principalmente a população em situação de rua, não seja tão afetada diante desse calorão que vai fazer nos próximos dias. Então, a gente tem algumas ações acontecendo aqui na região central. Tendas foram montadas, bebedouros, vão distribuir água também para as pessoas que passarem, porque, de fato, a gente sabe que é um calorão. E esse calorão, ele vem acompanhado de uma umidade relativa do ar muito baixa, o que é também muito prejudicial à saúde. A umidade relativa do ar não deve ultrapassar os 30% nesses próximos dias. E aí a gente tem termômetros, obviamente, passando dos 39, 40 graus, ou seja, calor mesmo. E aí a gente conversou com muitos especialistas, Leandro, para entender o motivo desse calorão. E, de fato, o El Ninho desse ano está impactando diretamente nessa mudança que a gente está tendo de temperatura. Aproveito para trazer para vocês que pode ser o ano, 2023, o ano mais quente da história, já registrada. O maior calor da série histórica é isso, desde quando a gente começou a ter, de fato, a medição, lá em 1950. Ou seja, 2023 promete ser, nesse fim do ano, o ano mais quente, se a gente for totalizar as temperaturas que tivemos ao longo dos próximos meses e ao longo dos meses anteriores também. E aí essa nova onda de calor, a gente também quis entender um pouquinho mais com os especialistas. Nesses próximos dias, a temperatura média, ela deve estar 5 graus ou até mais do que nos últimos anos. Ou seja, se prepare, se hidrate, protetor solar. Tome cuidado, né, se você for sair da rua diante desse calorão. Agora, se você tiver de folga, diferente da gente aqui, eu pelo menos, aproveite esse calorão, se refresque, se divirta, porque é sempre bom. A gente fica feliz com o sol, né? Devolvo para você. Obrigado, querido. Bom final de semana, viu? Renan Fioza falando aqui, ao vivo, de São Paulo. Olha, sobre a onda de calor, a gente conversa com a Kelly Andrade, especialista em extremos meteorológicos do CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Muito boa noite, professora. Antes de tudo, obrigado pela disponibilidade de falar conosco. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos. Professora, explique para a gente por que está acontecendo essa onda, de calor e qual é a região que mais atinge, somente a região sudeste do país ou não? Não, essa onda de calor, especificamente essa agora, né? A gente vai ter várias regiões do país. A gente tem essa onda atuando aqui sobre o sudeste do Brasil, o centro-oeste, parte do nordeste também. A gente veio, né, de uma semana anteriores, que a gente lembra que caiu um pouquinho a temperatura, e logo entrou essa onda bem forte e que deve predominar esses próximos dias, pelo menos a próxima semana, toda essa região, sudeste, centro-oeste e parte do nordeste, com temperaturas bastante elevadas. E a gente teve uma onda em setembro também, mas essa está um pouco mais intensa do que a gente teve em setembro registrada, né? Então, no centro-oeste e no nordeste também, as pessoas têm que tomar cuidado aí com essa onda de calor. E qual é a previsão, mais ou menos, professora, dessa onda, dessa mudança aí no tempo? Tempo, né? Não é clima, não. O clima é a análise de uma região e é uma análise prolongada. Me corrija se eu estiver errado e esquece nas aulas de geografia. E o tempo que é algo que é mais curto, não é isso? Isso, isso. O tempo é aquela previsão que a gente tem para amanhã, para os próximos sete dias, para os próximos quinze dias, né? E o clima é aquela... O que acontece? O clima, por exemplo, na primavera a gente tem, né? É amplo, são vários meses, né? A gente até tem previsões climáticas, são previsões para meses. Então, o tempo é hoje, amanhã, depois. O clima são meses. E também a condição climática de uma região, né? No verão, na primavera, no inverno, você tem condições climáticas. É, no jornalismo, por sinal, a gente erra direto essas palavrinhas. Porque a gente fala, como é que está o clima aí? Não, o clima não muda, né? Muda com o tempo, né? É, como é que está o tempo. Agora, professora, qual é a previsão dessa onda de calor passar? Tem uma previsão? Olha, os modelos matemáticos, né? Que a gente usa para a previsão de tempo, indicam que, pelo menos, aí, para os próximos sete dias, até, no máximo, assim, dez dias, a gente ainda tem essa onda de calor atuando, né? Então, esse fim de semana, as temperaturas vão estar bastante elevadas. Em regiões do país, assim, principalmente do centro-oeste, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, você tem temperaturas acima dos 40 graus, 42 graus. Aqui no sudeste, também, temperaturas bastante elevadas, em todos os estados, né? Rios, São Paulo, Minas. Então, ela deve permanecer, pelo menos, até o fim da próxima semana. Um pico aí bem forte, no final da semana e início da próxima semana. Ou seja, a recomendação, então, é muita água e se proteger, né? Lá em Brasília, por exemplo, é muita seca. Nesse período agora, há chuvas, mas faz calor, né? Já na região nordeste faz muito calor, mas também há o vento, né? Aquela brisa, há o mar ali por perto. Já que São Paulo, São Paulo tem o clima um pouco muito, assim, diferente. Porque uma hora está chovendo, uma hora faz calor, outra hora você tem que sair com, já, um agasalho. Enfim, a recomendação é beber muita água, né, doutora? Né, professora? Exato, exato. A gente, essa é uma recomendação, né? E sempre ficar atento às recomendações da Defesa Civil, né? Principalmente a esses alertas de umidade, porque abaixo de 30%, a gente já entra num estado de alerta de umidade. Abaixo de 10%, já é emergência. Então, tem que evitar atividades ao ar livre, principalmente nos horários de pico de calor, né? No meio da tarde, no final da manhã e meio, até o meio da tarde. Se hidratar muito, né? Isso é muito importante, proteção, protetor solar, todas essas condições. A prima, como você disse, né, aqui no Sudeste, a primavera já tem uma característica de começar aquelas pancadas de fim de tarde, né? E, então, ameniza um pouco. Só que, durante esses dias, a gente vai ter alguma muito isolada. Então, não ameniza essa questão da umidade relativa à baixa. E o Centro-Oeste já é uma época que também já tende a ter um pouquinho mais de condição de pancada de chuva. Mas com essa onda, com esse bloqueio atmosférico, a gente não vai ter. Então, tem que realmente tomar muito cuidado, ficar atento aos alertas da Defesa Civil, aos alertas dos institutos de meteorologia, né, do país. E tomar bastante cuidado, bastante precaução, porque onda de calor também é perigosa, né? Verdade. Bem, conversamos com a Kelly Andrade, ela que é especialista do Semadenha, que eu agradeço pela disponibilidade. Muito obrigado, professora. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite.